Ó, 1, 3, 3. Vamos ver. 1, 6, 3, 3. Não vai dar jornal, né? Porque não vai encher. Aí sim, hein? Ó, sumiu meu rally, né? Como sempre. Ah, baixou... Baixou 2M dele de tropa. 1M pouco, na real. Tá. O que o KKK estava falando, galera. A gente está batendo muitas vezes vazio, tá? Com 1 ou 2 tropas ali, 3 tropas. Está ficando caro curar. A real é essa. O pessoal fez o individual e está um pouco se fudendo, tá ligado? Ah, tem que ter participação nesse evento. Tem que ter participação. E nos próximos que vierem, vai ser ainda mais. Vai ser ainda mais. Tipo, vai ser mais difícil passar pelos fortes. Que é, tipo assim... Aqui a gente está no PVE, tá ligado? A gente está lutando contra o forte que tem em tropa do jogo. Depois vai ter que ser com a galera que tem tropa real. E o pessoal não está mandando um full, tá ligado? Já mandei mensagem no line. Vou mandar mensagem aqui. Vou ver qual é o forte que está nesse rolê. Ah, é o Dimas que está mandando ali. Perdi aqui porque estava mandando mensagem. Ah, fica muito caro assim, cara. Fica muito caro, muito caro fazer isso. Desse jeito, tá ligado? Vou ter que mandar aqui full T4 dessa vez. Mas eu vou limpar logo. Já sei qual é a falange mesmo. Mas sim, o pessoal tem que ajudar. Tem jeito. Ajuda, pô. Pelo amor de Deus. Não tem como, tá ligado? A gente fazer isso de forma individual. Pra mim, a gente fica com os fortes. Porque eles estão dando mais dano nas tropas. Não é nem questão disso, pô. Uai, não feriu nada? Como assim, não feriu nada? Não voltou nada. Isso sim. Bagulho bugado, velho. Não voltou foi nada. Voltou só o estrabuco, tá ligado? Estou botando T2 mesmo. Porque senão não tem jeito, cara. Fio. Fio com o quê? Como assim estão mandando 500 e pouco aqui? Estão aumentando 100% de ataque, é? Como é que estão mandando tanta tropa, galera? É 100% de ataque, é? De exército? A gente está lutando atrás do rolê, tá ligado? Estamos invadindo, na verdade, o território deles lá embaixo. Como está aí o evento? Mano, o evento dessa vez precisa de ajuda, galera. O grande problema está sendo esse. Porque a galera não está ajudando. E aí está ficando caro bater. Sozinho eu tiro. Mas eu não quero perder também. Está tudo recurso, né? Pelo amor de Deus. Não dá? O pessoal tem que ajudar, galera. De verdade. Os esforços estão pesados demais. Para tirar solo e tal. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou fazer só o caminho reto até o forte, tá? Não vou ficar pegando tudo, não. Vou fazer o caminho reto até o forte. Fé. Tamanho máximo de exército de coalizão. Ah, não. Verdade. O Wonder. É para você mandar mais 100. É isso mesmo. É isso mesmo. Para você mandar mais 100. Né? Não é para você ganhar mais limite disso aí, não. É para você mandar mais 100. A gente leu isso ontem, velho. Eu que caguei aqui no pensamento. É 37 reais, mas eu compro. Eu compro pela loja de diamante, cara. Aí eu vou aos poucos, tá ligado? Tá vendo aqui? Eu compro por aqui, ó. Mobile dá para comprar diamante. Dá, normal. É só baixar para o P.K. do Lords. E aí você compra diamante aqui, ó. Tá vendo? Quando você compra diamante, você paga aqui 109 reais em 1999 diamantes. O preço normal de 109 reais é esse. Só que diariamente você ganha mais 70 por durante 30 dias. Ou seja, você ganha 105% a mais de diamante, tá? A mesma coisa funciona aqui. O problema é que você pode comprar apenas uma vez, ó. Eu já comprei esse mês, ou seja, não dá para comprar de novo, tá? Aliás, está ativo aí, então não sei até quando vai ficar. Mas eu posso comprar o de cá, que é o pacote de 10,90. E aí eu vou ter, além dos 70 diariamente, eu ainda vou ter mais 30 diariamente. Ou seja, 100 diamantes por dia para gastar, tá ligado? No Lords. Geralmente eu faço isso porque aí dobra o meu poder de compra, tá ligado? É assim que eu faço para poder realmente comprar alguns pacotes ainda que eu queira, né? Ainda, mesmo assim, ainda estou achando caro, estou comprando pouco, enfim. Assim que você compra, o diamante já cai, tá vendo? Já cai na mesma hora. O pacote é 1599. Então eu não vou ter diamante necessário para comprar não, deixa eu ver. Não é 699. Ah, vou esperar esses dois dias aí, cara. Porque senão eu teria que gastar, tá ligado? Pronto. Bom, vamos lá, ó. Já está com 700 e pouco diamante. Eu comprei mais um de 10, tá? Mas não indico, não. É interessante você pegar só o bagulho lá e acabou, tá ligado? Aí eu vou pegar esse passo aqui para ganhar 2 mil e ver esse tamanho aqui. Ua, rapaz! Ramon mandou o Prime. Obrigado, meu velho. Thank you very much. É nóis. Gastando dinheiro para vocês não gastarem. Só vem. O tamanho aqui, ó. É participante do exército, tá? Não é você abrir o teu rolê, tá? É você realmente mandar tropa para alguém. É, a nóis está invadindo a MQK lá. Não sei por que, tá ligado? Assim, beleza. Ele está garantindo mais pontos. E estamos tentando pegar o forte aqui do meio. Mas sei lá. Já bati com o set errado. Fé. Ó, eu vou parar. Mano, eu tenho que parar de prestar atenção no chat e fazer isso aqui, velho. Na moral. Que merda, viu? De novo eu bati ali errado, velho. Vou pegar, assim, solo mesmo. Eu tomei um prejuízo grande aqui agora. Duas vezes bati errado. Com o RPG achando que é rende normal. Se ele fugir... É, tem que explicar a ele que se fugiu o... Vou mandar aqui para ele. Vamos lá. Já é a segunda vez que eu estou... Olha lá. Já tiramos, né? Mas, ó... Essa brincadeira de tirar solo, a gente perde muita tropa. Muita tropa. Vai muito ferido, tá? Não faz sentido esse rolê que a gente está fazendo. Bater solo. Mas, é como o pessoal está falando aqui. Pô, não tem ajuda. O Kakashi está aí. Ele não manda a pura da tropa, né, Kakashi? Manda a tropa, carai. Não deixa de lutar nesse último dia do evento. Então, no último dia do evento vai ser mais interessante de lutar. Porque os fortes vão estar dominados, né? Então, a gente só vai pegar... Teoricamente, a gente pegaria ponto para ficar primeiro, segundo colocado, tá ligado? Terceiro, no máximo. Já estão com quantos pontos? Já batemos a meta pra caramba. Tipo, 154 milhões de pontos. No individual tem uns 7 milhões. Estava em quarto. Deixa eu ver agora se vão subir ou se não vai subir. Ainda está em quarto. Mas, vou passar ali o rolê. Ó, esse daqui mesmo eu vou solo. Tá, quando acabar a live eu vou botar escudo. Então, escudo não. Vou botar... Vou botar a anti-sandade maior. Pode tivesse aqui, ó. E vambora. Eu estou com bons mistos, tá? Vou botar uma para 129. Cara... Dói muito, tá? Ó, o notch abriu. Vamos lá, né? O pessoal quer porque quer zerar esse aqui, ó. Já falou que tem 52 milhões de tropa lá, tá? Tem 52 milhões de tropa lá. Vai ser interessante se a gente conseguir zerar esse cara. Qualquer coisa, eu puxo minhas tropas também e pulo, ó. Minha tropa estava no tempo. Por que aceleraram? Estava no tempo mesmo. Estava certinho. 13 e pouco. 13 e 8 e estava 13 e 9 o bagulho do tempo. Quem é que está abrindo para ele? Aqui, 10 segundos. Pô, é tanto exército ao mesmo tempo que complica, tá ligado? Vamos lá. Tocou o 7. Mentira, aquilo... Não, ele não usou. Não, ele não usou. Ele não usou, usou. Deixa eu ver aqui. Diz isso não, cara. É aqui que vê. Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? 5 minutos e o Linder volta, cara? Ah, eu tenho dinheiro. Mas, mano, não tem motivo. Não tem porquê. Não tem... Não tem... Não tem explicação isso aqui, cara. É inacreditável, velho. É inacreditável. Deixa quieto. Isso aí. Eu sei que é a primeira vez dele, mas... Pô, velho. É assim. Galera, sério. Aí, assim, eu faço um vídeo, né? Eu faço um vídeo dando uma lida em tudo, observando os melhores pontos e tal, né? Das regras. O pessoal sequer pega pra ler, né? Pega pra olhar e tal. Bom, o vídeo já tá mastigado, praticamente. E aí... É o cara tá bagando o bot, mas o bot não funciona aqui direito, não. Tá mandando pro além, quer ver? Aí, tá mandando pro além, tá vendo? Usando o bot. Aqui a gente já pega... Aqui a gente já poderia ter aproveitado pra dar ban na galera toda que tá usando o bot. Porque isso aqui é o que acontece quando você usa o bot. Ele ia botar pra coletar no além, tá? Então, dá pra fazer isso aqui, ó, tranquilamente pra dar ban se ela quisesse. Porque ele tá coletando uma coisa que é impossível de alguém fazer, tá? E ele tá mandando um recurso num lugar que é impossível alguém mandar. Então, era só banir. Mas, né? Parece que ela precisa de mais provas do que isso. Enfim. A gente fez o vídeo e tudo mais. Lendo as regras, dando os melhores pontos e tal. O pessoal não perde atenção. E aí, depois acontece esses rolês, tá ligado? Usar, tipo, coelho. Um bagulho que é tipo arena. E retorna. Não tem motivo. Bom, limpamos a área daqui, tá? A área do meio. Que é a da AMQ. AMQK, na real. E agora podemos pular pra cá. Os caras também fizeram o caminho só direto pro rolê. Ó, isso aqui é permanente, ó. A skin. O cara já fez a corridinha dele ontem, hein? Hum, a IGG adorou. Puxa, eu abri tudo ao contrário. Herói... Herói de arco. Mentira, velho. Que limitei esse louco. Procurar só isso aqui pra... Tu confia que vai votar algo? Não. Confio nada. Sabe o que é pior? É que ele me queima se ele bater solo. Tô sem tropa, pô. As tropas de qualidade tá tudo no inferno aí agora. Aqui a gente tirou o território total... Dos caras, né? Então assim... A gente até derrubou eles aqui de posição. A gente tava em terceira. Agora caiu pra quinta. Depois ele recupera. Nada, né? Nada demais pra eles. Mas a gente conseguiu tirar. E provavelmente a gente assumiu o primeiro colocado. Depois que fechar o tempo aqui. E aí vamos ganhar mais dois mil pontos. Ficar com nove mil no total. Aquela coisa... Tá bugado. Ou tem outra pessoa reforçando. Sei lá. Ó. Um, três, três. Vamos ver. Um, meia, três, três. Não vai dar jornal, né? Porque não vai encher. Sumiu o meu rally, né? Como sempre. Abaixou... Abaixou dois M dele de tropa. Um M e pouco, na real. Com topo isso aqui? É, abaixou um M dele, ó. Tava com um em seiscentos. Deu dois... Bom, se tivesse cheio, ia dar uns quatro M. Cara, dá pra queimar esse brother aqui, pô. A gente bateu com um em seiscentos. Nem é pra aparecer no jornal, porque não tem dois M de tropa. Mas apareceu. Essa brincadeira não é ideia não. É ideia, Kakashi. Confia, cara. Eu bati com um em seiscentos, velho. Sabe o que é bater com um em seiscentos num cara desse aqui? E ainda machucou um M dele, pô. Confia, pô. É que você não confia, tá ligado? Mas dá pra ir, pô. Enfim, galera. Vou finalizar por aqui, tá? Aqui não tem mais movimento pra fazer, tá? Dominamos a área, mas é aquela coisa. Dominamos porque a equipe inimiga, no caso, a MQK, né? Não tá online o tempo inteiro agora. Tem um ou outro online. Tá igual a gente aqui, né? Mas a gente teve mais chatos do que eles. Então, a gente conseguiu dominar essa área. Ainda falta esse restante aqui, ó. Que vai liberar depois, tá? Aqui tem até uma área pra poder pegar, tá? Ainda fazer ponto. Mas não tá valendo a pena porque tá muito caro de solar. E tá muito caro também fazer rally porque a galera não tá mandando tropa. Então, como a gente não tá online nem eles, é sobre isso, né?